Essa farofa belíssima que vocês vão aprender a fazer hoje no canal, muito gostosa, diferentona, vocês vão ver, vocês vão adorar. Vá acompanhar também esse arroz, esse tratamento é um brinde, tanto que vocês me pedirem. E tá aqui a feijoada, que é a minha sugestão de hoje. Se vocês estiverem fazendo feijoada em casa, vocês vão aprender hoje esses dois acompanhamentos perfeitos. Preste atenção nas dicas, nos ingredientes e vamos começar. A gente vai começar pelo arroz, vou fazer esse acompanhamento pra essa feijoada. Bem rápido, vocês me pedem muito, então tá aqui. Já liguei o fogo. A água tá em temperatura ambiente, não precisa ferver. Eu vou colocar aqui na panela uma colher de sopa de óleo. Eu tô usando óleo de girassol. Você pode usar azeite ou óleo que você tiver em casa. Uma xícara de arroz branco comum. Eu não lavei. Você pode lavar se quiser, mas não precisa. As quantidades dos ingredientes eu vou deixar lá na descrição do vídeo, bem direitinho pra vocês. Principalmente pra quem tá aprendendo a cozinhar, pra quem não gosta de alho. Vocês pedem muito arroz sem alho? Então tá aqui. Quando vocês colocarem o arroz, vocês vão ver que o arroz vai ficando transparente por causa do óleo. Ele tá transparente na panela. Dá pra notar? Vocês fazem daí, vocês prestem atenção. Então a gente vai mexer isso aqui até ele ficar com a cor leitosa. E quando eu falo leitosa, é cor de leite mesmo, branco. Certo? Então a gente vai refogar. Isso serve pra arroz. Se você estiver refogando com o alho já, você refoga o alho. Tem aqui vídeo no canal. Tem mais de 40 vídeos sobre arroz aqui no canal. Vários sabores. Então você vai prestar atenção no seu arroz. Vai refogar ele até ele ficar leitoso. Isso vai garantir que seu arroz fique soltinho. Seu arroz branco comum. Ó, tá bem leitoso. Se você olhar de perto, você vai observar isso. Ainda tem uns branquinhos, uns que ainda estão meio transparentes. O importante é que fique mais leitoso do que os transparentes. Fez isso. Quem me acompanha já sabe, vai colocar duas xícaras de água. A minha tá em temperatura ambiente. Coloca um pouquinho da primeira. E afasta a mão. Porque... Porque... Aqui. Sal. Uma colher de chá. Eu dou uma batidinha. Ela é cheia, mas não muito. Uma colher de chá. Não precisa mexer. Me perguntaram isso. Vai ferver. E o sal automaticamente vai se misturar. E vou colocar aqui uma folha de louro. E isso é opcional. Certo? Quem gosta de louro, coloque aqui. Dá um aroma a mais no seu arroz. E vai ficar bem legal. Não precisa de mexer. Isso vai garantir que seu arroz fique soltinho. E vou deixar aqui, ó. A panela entreaberta. Porque quando começar a ferver, vai borbulhar. Vai subir espuma. E vai melar todo o seu fogão. E não precisa. Passei o arroz pra cá. Vamos começar a fazer a farofa. Essa farofa é maravilhosa. Principalmente pra acompanhar a feijoada. Vou colocar aqui 4 colheres de sopa de óleo. Eu tô usando óleo de girassol. E aqui eu tenho 5 dentes de alho grande. Só que ele tá já uma pastinha. Eu pirei ele aqui. Então 5 dentes de alho grande. Lembrando que os ingredientes vão estar lá na descrição do vídeo. A gente quer essa farofa com bastante gosto de alho. Vocês vão ver que essa farofa é um sucesso. Se vocês fizerem pra casa, pra vender, pra levar pra feijoada na casa de alguém. Então vai fritar esse alho aqui. Quanto mais aladinho, melhor. Mas você pode ficar. E fazer do jeito que você quiser. Ralar. Um ralquinho. Pode cortar também em lâminas. Pra o alho ficar aparecendo o alho frito. Já aqui, enquanto o alho tá fritando. Eu vou colocar uma colher bem rasinha de sal. Depois a gente conserta. É muito fácil pegar sal na farofa e você salgar. Também vou colocar aqui. A pontinha da colher de chá de pimenta calabresa. Se você não tiver, você pode usar a pimenta do reino. Vai ficar legal também. Aqui o arroz começou a ferver. Eu vou baixar o fogo. E continuar com ela entre aberto. Vou colocar aqui meia cenoura ralada. Isso aqui é pra equilibrar a acidez que também vai entrar nessa farofa. E as quantidades de vocês vão duplicando. Duplicando, dependendo da quantidade que vocês necessitem aí na casa de vocês. Isso aqui é o talo da couve. E também é opcional. Se você não quer usar do jeito nenhum, você não usa. Mas aqui é o talo da couve. De um buquê de couve inteira. Ele tem mais ou menos umas oito folhas. Então é o talo que está branqueado. Aqui no canal tem um vídeo de como branquear. Se vocês quiserem aprender pra ter sempre couve em casa, vão lá e dê uma olhada. E aqui é a minha couve que também está branqueada. Mas são umas oito folhas. É porque no que você comprime, ela fica bem fininha. Então lá no vídeo também do branqueamento ficou. Então vai refogar essa couve aqui. E ela vai soltando. Você vai ver que isso rende muito. Bom, passei uns três minutinhos aqui refogando a couve. Agora eu vou colocar uma xícara de farinha de bandioca. Essa xícara que eu estou usando é de 250 ml. Aí aqui, pra tirar o sabor, o gosto da farinha, o gosto forte de farinha pura, a gente vai refogar isso daqui por no mínimo três minutos. Certo? A gente vai passando aqui, ó. Eu cortei a minha couve fininha. Você pode cortar do jeito que você achar melhor. A intenção aqui é que realmente ficou com aquele aspecto de salada. Salada farofa. Com bastante gosto de couve. Pra feijoada mesmo. Vocês vão adorar essa farofa. Vou colocar aqui. Eu já tirei a raspinha. A gente vai usar a raspinha de limão também. Aqui o meu limão era grande. Mais ou menos meio limão. Aí eu vou espremer aqui. Suco de meio limão. A gente vai fazendo isso pra ela não ficar com gosto de farinha. E pegar todo o sabor que eu coloco aqui do alho. A cenoura vai equilibrar esse limão, mas vai deixar aquele gostinho do limão no fundo. E vai fazendo isso aqui. Deixa eu botar a panela do arroz aqui. Aqui. E a da farofa aqui. Você vai olhar o arroz aqui. No meio. Talvez tenha muita água ainda. Não tem. Então aqui eu já posso, com o fogo baixo, tampar. Porque não corre mais o risco dessa água subir. Não me laçou fogão. Então aqui eu já posso tampar e deixar aí até secar agora em fogo baixo. Vou tirar daqui novamente pra colocar a farofa. E deixar aqui descansando esse arroz com a panela tampada por no mínimo 15 minutos. E quanto mais tempo descansar, mais soltinho o seu arroz vai ficar. Aqui a farofa. Vou experimentar o sal. Já experimentei o sal. Tá ótimo. Mas isso é a gosto. Não exagere no sal. Porque você aí vai fazendo teste. Aqui tem uma colher de chá, mais ou menos. E raspa limão. Aquela quantidade do limão que eu exprimi. A raspinha sem pegar a parte branca pra não amargar. Já posso desligar o fogo. E vou colocar aqui. Você pode usar a manteiga normal. Eu vou usar a manteiga de garrafa porque eu tenho. Manteiga da terra, como a gente chama aqui no Nordeste. Então eu tenho ela, eu vou usar. Mas você pode usar a manteiga normal. Aí você coloca uma colher de sopa. Da manteiga da terra, eu vou colocar duas. Já com o fogo desligado. E você quer o sabor da manteiga. E estirar isso aqui. Maravilhosa essa farofa. Façam. Deixem aí nos comentários. Eu vou gostar de saber. Desacupaiamentos maravilhosos pra sua feijoada. Um arroz branco neutro, sem alho, sem cebola. Super fácil de fazer. Pra você ensinar, inclusive, ao seu filho a fazer em casa. A gente vai soltar esse arroz. Já descansou o suficiente. A folha de louro. Quem usar, tira. Porque ela já fez o trabalho dela no caldo, na hora que estava cozinhando aqui. E aqui, soltar a arroz é isso. Olha só a qualidade. Tá vendo? Quentinho, quentinho, quentinho. Maravilhoso. Pode deixar descansar aqui. Mas eu já estou mostrando a vocês, tá vendo? Não gruda. E feito com água em temperatura ambiente. Perfeito. Preste atenção, durante o vídeo, a forma como eu fui empurrando a farinha pra dentro. E a intenção é essa mesmo. Você pode colocar a quantidade de couve que você quiser. Mas a intenção é que fique com bastante couve. Tá vendo? Bem como é aquela salada de couve que a gente come com feijoada. Aproveitem sua feijoada. Levem pra casa de alguém. Vendam. Coloquem marmitinhas, quentinhas. Que vocês vão fazer o maior sucesso. Tenham certeza. Comida super simples, barata e prática. E vão lá no vídeo do branqueamento de couve. Que é pra vocês terem sempre couve em casa. Que essa folha é maravilhosa. Aqui comprometido. A farofa. Maravilhosa. O arroz. Neutro, soltinho. Isso aí é só uma folhinha de decoração. Que eu coloquei pra poder colocar na capinha. Acompanhando a belíssima feijoada. Façam. Deixem nos comentários. Se vocês fizerem que eu vou gostar de saber. E se acompanharem com outra coisa que seja feijoada também. Isso aqui vai pra uma peixada. Pra uma fava. Maravilhosa. E até pro seu dia a dia. Vocês viram como ela é super fácil de fazer. Então é uma comida caseira. Mas muito especial. Mas se acompanharam com a feijoada. Deixa aí nos comentários. Que eu vou adorar saber. Eu sou a Janaína Barreto. Professora de Arte Culinária. Quem tá aqui no canal já sabe. Professora de Arte Culinária. Há 30 anos. Aqui é um canal do Culinária Regional. Se vocês tiverem alguma sugestão. Ou dúvida. Podem colocar lá nos comentários. Que eu vou ter o maior prazer em responder. Quando vocês colocam lá os pedidos. As dúvidas. E fazem algum comentário. Isso é muito interessante pro canal. Se inscreva no canal. Ative as notificações. Ativem todas. Isso é muito importante. Pra não perder. Nenhuma novidade que eu postar por aqui. Durante o ano todo. Certo? É isso. Até a próxima.